Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço É assim Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Que agora é só Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Oh, yeah Em nome de Jardel Bruno Isso é Roger Roja Uma fábrica de água no meu rosto Meu olho Um angústia do lado esquerdo do meu peito Um desgosto Eu achei que do mesmo jeito que você foi Você ia voltar Não voltou Só sobrou superar Bebo o que beber, gasto o que gastar Engana em quem tiver que enganar Vou me virar pra te esquecer E nem que eu leve o ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar que é tesão que é prazer Mas é você Eu não me diz mais de oficina Solução para o seu celular Alô, filho de cabeça Érico Mandeiro Eu achei que do mesmo jeito que você foi Você ia voltar Não voltou Só sobrou superar Bebo o que beber, gasto o que gastar Engana em quem tiver que enganar Vou me virar pra te esquecer E nem que eu leve o ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar que é tesão que é prazer Mas é você Vou me virar pra te esquecer E nem que eu leve o ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar que é tesão que é prazer Mas é você Respeito homem do sorriso Alô, doutor Egino Volta pra balançar os paredões, bebê Dizem que minha vida é um filme Que cena é sensação sublime Olha aqui levantando as curvas desse corpo Então joga esse popô, meu pai, a pressão já baixou Se tu encosta, eu sinto calor, eu já virei toda cicatriz Fica tranquila que eu resolvo x, cê me pergunta por que que eu não quis Eu te pergunto se todo esse tempo você tava sendo feliz E olha bem pro seu nariz, deixa a vida alheia Quem conspira morre pela boca, não vai se confundir com o canto da sereia E dizer que minha vida é o fim O que cena é, sensação sublime Pra balançar, pra balançar Sua bunda, sua bunda é um crime Volta pra descer, bebê, bebê Eu disse desce, 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 desce A novinha senta a planta, que todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem E todo mundo sabe disso Volta na pegada do Roger Rocha, bebê Eu disse a novinha senta a planta, olha que todo mundo sabe disso Olha a pegada do Roger Rocha, bebê Olha a pegada do Roger Rocha, bebê Eu disse a novinha senta a planta, eu disse a novinha senta a planta, e todo mundo sabe disso Já falei, né Olha a pegada do Roger Rocha, bebê Olha a pegada do Roger Rocha, bebê Olha a pegada do Roger Rocha, bebê Olha ao Roger Rocha, bebê O nome da música é Minha Ilha Sucesso, Roger Rocha Será que é o momento certo de me entregar de novo? Ou eu vou ser só mais apressa pro seu jogo? Toma cuidado comigo Não sei se eu tô preparado pra correr o risco Quero acreditar que você não vai ser mais uma pessoa Que vai bagunçar a minha vida que já nem anda tão boa Quero acreditar que depois de tantas tentativas Que me afogarei amores comuns Você se torne minha ilha Por favor, não seja outra tentativa Por favor, não seja outra tentativa E pra cantar comigo Toma cuidado comigo Não sei se eu tô preparada pra correr o risco Quero acreditar que você não vai ser mais uma pessoa Que vai bagunçar a minha vida que já nem anda tão boa Quero acreditar Quero acreditar que depois de tantas tentativas De me afogar em amores comuns Você se torne minha ilha Por favor, não seja outra tentativa Por favor, não seja outra tentativa Que vai bagunçar Não seja outra tentativa Não sei se eu tô bançoo Não sei se eu tô separada Estima tímica Pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no primeiro de segunda sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no primeiro de segunda sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, depois é putaria de novo Pela cara de quem vai saber a vida O seu cara é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Pela cara de quem vai saber a vida O seu cara é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída É o Roger, Roger, vai ensina É o Roger, Roger, vai ensina É o Roger, Roger, vai ensina É o Roger, é o Bruno, Érico Monteiro Roger Quero de novo, viu? Desconfiei de seus amigos, dos meus, de todos Até pensei, será que eu não tô sendo escrovo? E ao mesmo tempo, tem o tempo que seu beijo anda meio cho-cho Na cama é três minutinhos, virar de lado, caindo do sono Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando eu falava, vai começar de novo Ela falou, acho, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Cansei o dia, a hora, e se não bastasse até o nome do companheiro Cê faltou e cê vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente só Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Cansei o dia, a hora, e se não bastasse até o nome do companheiro Cê faltou e cê vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente só Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando eu falava, vai começar de novo Ela falou, acho, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Cansei o dia, a hora, e se não bastasse até o nome do companheiro Cê faltou e cê vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente só Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Cansei o dia, a hora, e se não bastasse até o nome do companheiro Cê faltou e cê vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente só Faz uma mágica aí pra gente só Isso é Roger Rocha Diz a verdade Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos pra ficar Antes que seja tarde Volta na pegada, volta no suim Sentimento menorzinho ARS garantia William, meu vaqueiro Porque prometeu Porque me iludiu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim E eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Brincou Só mentiu pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Diz a verdade Uma vez Teu coração Foi tão covarde Me deu motivos Pra ficar Antes que seja tarde Hoje Só não balanço De novo Novamente Sempre na frente Bebê Aumento o sonho Oh menina simpática Me olhou de canto Quando eu brotei na área Foi no bailão da serra Que ela se destaca De juju na passe Ela gosta de forçada Veio preparada Tô no beco do meio Que começou a tocar Mas proibidão E ela começou a jogar Tomando uma proposta Que não dá pra recusar Tô burra aos da língua Parecendo uma buquinha Moçada Que faz esse ser E falo Já no tipo de beijado Sempre na frente Parecendo com a buquinha Moça Vai me fazer esse E falo Hoje a noite Eu vou te deixar louca Hoje a noite Eu vou te deixar louca Hoje a noite Eu vou te deixar louca Ta salindo Amor Parecendo com a buquinha Moça Vai me fazer esse E falo Hoje a noite Um abraço, um abraço, um abraço 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 Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço Um abraço, um abraço Eu tô comigo, véi Então pra que chorar? Então pra que sofrer? Um coração que só lhe quer O amor é lindo eu sei E todo eu lhe dei Não jogue meu amor ao Léo Meu coração que não é de papel A gente já não fala mais de amor Essa dói A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chega cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Teu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver E não me deixa resolver o sexto Canta com o coração Canta bem alto Quero viver E não deixe tudo se acabar assim Eu sei Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Você Na tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Com um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas E nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor E alguém Oh Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho Não resistiu E sinceramente eu chorei de tristeza A ouvir A ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer E depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse Ela me disse A Deus se for Nem seu nome Eu sei dizer Anda comigo De onde ela veio Pra onde ela vai Oh De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai Eu vou fazer promessas de joelhos Só pra esquecer você Eu vou passar o dia lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero Mas esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus Ponto final Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye bye tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye bye tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser De alegria Pois eu te amo tanto Jardão Bruno Essa é pra toda minha Acompanha 5 da manhã Na maquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, 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 saudades da minha morena Eu chorei, na maquejada, eu chorei, ah, quando tocou a nossa música Já lembrei Chorei, 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 saudades da minha morena Eu chorei Em nome do Júnior Em nome do Júnior Proteção Veicular Respeito os meus patrões Olha que 5 da manhã Um dia amanhecendo Na pista já tem cavalo correndo Um litro de 10 já foi o terceiro O do Tô Eu tenha Lipo Eu me ensin Dabei E procurando a água pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela no metade Amando Eu tô na maquejada mas com a mente nela Com vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na maquejada eu chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudades da minha morena Eu chorei, 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 da minha morena Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade de Javi Amorindo, chorei Ô Sinai, o Arley Manda mais, manda 10 Acompanha Olha, na chama na pressão A gente chama no piseiro Cheguei no caixa, meia nega pra dançar Se é quebrando, bota pra gerar O forradinho já tá bom demais A chama na pressão, chama no piseiro Cheguei no caixa, meia nega pra dançar Se é quebrando, bota pra gerar O forradinho já tá bom demais A chama na pressão, bota no piseiro do Rod Rocha Galera, na chama na pressão A gente chama no piseiro Galera, na chama na pressão Chama no piseiro Virou, 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 virou O forradinho já tá tocando As meninas só dançando É bem, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Aulas e palestras, menazinhos O forradinho já tá tocando As meninas só dançando É bem, tá aí, tá aí, tá aí Subiu E a cerveja já acabou Já mandei descer mais uma Desce mais um pra lá Então desce, cabona Vai descendo, cabona Desce, bebê, desce, desce Vai descendo, cabona Enquanto não pegada pra tocar todos O ninguém do Rodger Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira passada De batom Queria ser seu motorista E aplicativo Só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser segurança Tá boate pra falar Ingressos notados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Essas amigas vão torcer Que a pergunta dele vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você me namorava, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Teve feito louca Esquecendo as amigas Tua bebida tá força E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça O blogueiro, moça O blogueiro mais renomado O blogueiro mais renomado Nesse Brasil Para o rodinho Bota pra tocar O blogueiro mais renomado Queria ser segurança Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecendo as amigas Na bebida tá força E me ligar falando Me busca, te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer das amigas, da bebida da bolsa E me ligar falando, me busca, te amo, me perdoa Você tem namorado, moça 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 Você tem namorado